Agora estão mostrando a despedida da Beatriz na casa ontem. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, que ela foi embora do BBB mais uma vez desrespeitando as ordens, desrespeitando a boa convivência. A Beatriz, na última interação dela dentro da casa, ficou tempo demais, ficou agarrada na Alane, balbuciando umas coisas ali durante minutos intermináveis, o minuto mais caro da TV brasileira. Ela ficou lá gastando, minuto após minuto. Se a gente for colocar numa calculadora quanto ela gastou naquele abraço da Alane, tem que ligar para o compliance da Globo. É um negócio impressionante. É o prêmio. É o prêmio do BBB. Ela gastou o valor do prêmio do BBB nesses minutos finais. O tanto de publicidade que uma marca anunciaria nesse tempo que ela ficou foi o tempo que a Beatriz enrolou para sair da casa. E nessa despedida, como um modus operandi da Beatriz ao longo de toda essa trajetória dela no BBB, ela precisou ser chamada a atenção do Tadeu, pelo Tadeu, não uma, mas duas vezes, Lucas Pazinho. Uma vergonha, uma vergonha para a ordem e para o progresso do programa. Foi um negócio impressionante ontem, Lucas Pazinho. Um papelão, um papelão. Tinha que ter entrado os dames lá da Valdirene, que os caras fizeram meme o dia inteiro e tal. Tinha que ter entrado os dames mesmo. Porque foi um negócio vexaminoso. O Davi com a mochilinha dela aqui assim, não vai me dar um abraço? Não vai me dar um abraço? Ela falou, Davi, aqui, ó. Eu sei quem eu sou, porra. Aí, e foi, e foi, e foi. Então, para mim, faltou seriedade ontem, Lucas Pazinho. Ah, mas aí combina com a Beatriz, né? Eu acho que a saída dela foi equivocada, igual a personagem dela, o programa todo. Eu ficaria decepcionado se eu visse a Beatriz falando, ah, beleza, fui eliminada, valeu Brasil, do Brasil, beijo, tchau. Aí eu ia falar, pô, agora que é a hora do seu show, você vai sair em cinco segundos da casa? Não, querida. Faça um show, saia correndo, pule na piscina, derrube alguém, sabe? Era isso que eu queria ver da Beatriz. Então, acho que o show combinou aí com ela, né? Ainda deu um pouco mais de tempo de tela para a dona Alane, que era a aposta dela ali para o final, né? Deixou ali, afirmou com todas as letras, eu quero você na final, te vejo na final. Então, já deixou a torcida dela toda para a Alane e foi embora. Então, assim, foi bastante o estilo, uma saída estilo Beatriz mesmo. E, ó, tem muita gente que estava duvidando se ela tinha abraçado ou não o Davi, né? Que ela deu primeiro um aperto de mão. Mas eu me lembro, ela abraçou depois. O Davi insistiu ali e ela deu um abraço ali no Davi, meio contrariada, mas deu, né? E aí, depois, no bate-papo com o Eliminado, ela falou assim, eu amo o Davi, eu estou torcendo para o Davi, eu amo aquele danado. Aí o Edgão assim, porra, mas como assim? E a Alane? Ela, ah, eu estou torcendo para a Alane também, e é isso, é show, é show. É impressionante, porra. Aí teve o bate-papo, vamos ler o super... Eu esqueci que tem superchat, porra, vamos ler o superchat. Vamos ler o superchat. Meiriane, Chico mandou um beijo para a minha mãe, Elzimari, todos os dias assistimos vocês, ela do Rio de Janeiro e eu aqui em Atlanta. Alô, Elzimari, alô, Meiriane, beijão para vocês, estamos juntas. O que mais? Nara Fernandes, a Alane está tão acostumada a pegar o que não é dela que fiquei com medo dela pegar a vaga para a final também. Espetacular, espetacular, espetacular. O que mais? Nara, que coisa feia. Jefferson Moreira, no Google, esse carro começa em 234 a 302. Aí, ó, nosso garoto já está com meio milhão no bolso. Não pode, naquela dinâmica lá da Stone, ele não pode mais falar que está duro. Ele não pode mais falar. Não tem mais esse direito, Davi. Né?